Fala aí pessoal, tudo bem? Estou aqui para deixar um recadinho rápido para você que tem interesse em desenvolver seu instrumento no contrabaixo, fica a dica para todos vocês para procurar o trabalho do Diego Hande, o Diego é um professor muito qualificado, conheci o trabalho dele no YouTube desde o começo desse ano eu participo do grupo, dos grupos de WhatsApp onde ele aborda um tema diferente, então dentro desse período que eu faço parte das aulas dele, essas aulas via WhatsApp, a gente já passou pelo grupo de percepção musical, que foi um assunto que a princípio me interessou bastante, foi onde eu conheci o trabalho dele, depois já passamos pela parte de escala maior, chord e melody, agora nesse último trimestre, vamos dizer assim, foi abordado o tema do Slap. Então fica aí a minha dica, meu conselho para você que é aprender contrabaixo, que é se desenvolver no instrumento, que é melhorar seu vocabulário, que é melhorar as suas ferramentas, o modo de você tocar. Procure o Diego Hande, entre em contato com ele, procura o material dele no YouTube, tem muita coisa, tem muita dica lá, gratuita, tem live gravada com muita coisa interessante, tem vídeos onde ele posta tocando, ensinando, vale muito a pena. Então se você quer aprender contrabaixo, procura o Diego, fala com ele e você não vai se arrepender. Fica aí a minha dica para você, minha dica valiosa, vou dizer que o Diego é um cara muito profissional, vale muito a pena, mesmo se você acha que esse modo de estudo via WhatsApp não funciona muito bem, funciona, dá resultado, se você tiver foco, determinação, você chega longe. E qualidade não falta para o Diego, é um ótimo professor, tá bom? Fica aí a minha dica para vocês, um grande abraço e valeu!